Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Bom, se você quiser participar desse curso e enviar suas questões de Química para que eu possa respondê-las na forma de videoaulas também, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo que tem o link do curso da Química do Enem e você poderá participar do curso, tá bom? Qual a concentração de H⁺ de uma solução de pH de 11,11? Como posso calcular com a calculadora científica? Bom, eu trouxe aqui uma imagem de uma calculadora científica, tá? Os dados que estão aqui na telinha dela não são importantes para a gente, tanto faz. É só para a gente dar uma olhadinha aqui nas teclas que a gente tem da calculadora científica. Mas primeiro eu vou explicar para vocês como que a gente faz esse cálculo da concentração de H⁺. Basicamente, pessoal, o pH, que é o potencial hidrogênio ônico, ele é calculado assim. Você pega o menos o logaritmo da concentração que você tem de H⁺. Então, quando você quer calcular o pH, você tem que ter a concentração de H⁺. E aí você tira o menos o logaritmo da concentração de hidrogênio que você tem na solução e pronto, você calculou o pH. Nesse caso, o exercício já deu o pH para a gente. Então, a gente sabe que o pH vale 11,11. O que a gente não sabe é a nossa concentração de H⁺, tá? A gente tem 11,11 é igual ao menos log da concentração de H⁺. O que você vai fazer para calcular, então, o H⁺ a partir do pH? Pela calculadora, você pode fazer o cálculo, ó, calcular o antilog, tá? O antilogaritmo. Seria basicamente o contrário dele, tá? Tipo assim, com a pergunta daqui, como posso calcular pela calculadora científica, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai apertar essa tecla Shift aqui, tá? Então, eu vou colocar o passo a passo aqui, ó. Calcular o antilog. Primeiro, você vai clicar na tecla Shift. A tecla Shift, ela vai fazer com que as funções que estão em amarelo, observe que a tecla Shift está em amarelo, elas sejam acionadas. E aí, você vai apertar a tecla Log, só que não é o log que vai ser teclado de verdade, vai ser esse 10 elevado a X aqui, que é o antilog, tá? Então, quando você aperta Shift e você clicar no botão de log, não é o log que vai ser acionado, vai aparecer esse 10 aqui. Vai aparecer um 10 bem quadradinho assim, tá? Então, esse daí vai ser a sua segunda tecla. Primeiro, aperta Shift. Segundo, você vai clicar no botão do log, mas você estará apertando nesse 10 elevado a X, tá? Não vai aparecer um X lá em cima para você, não. Vai aparecer só esse 10. Depois, terceiro passo, você vai colocar um sinal de negativo. Você vai clicar aqui, ó, no menos. Tá? Essa é a terceira parte. A quarta parte, o quarto passo. É colocar o valor do pH, o valor que você tem de pH, tá? Então, o que vai acontecer? Se você tecla Shift, aperta lá no log, que vai ser o 10 elevado a X, menos o valor de 11,11, tá? Vai dar para você, deixa eu ver, log, menos 11,11, vai dar 7,76. Já estou tirando o antilog aqui. A concentração de H⁺ vai ser igual a 7,76 vezes 10 elevado a menos 12, tá? O quê, né? Como ele é uma concentração, ela é medida nas unidades de mol por litro, tá? Isso aqui é a concentração molar que a gente tem do hidrogênio. Beleza? Então, basicamente, é isso. É assim que você faz o cálculo pela calculadora científica. Nas faculdades, geralmente, o pessoal que faz... Não vou dizer que são todos os cursos, né? Mas boa parte dos cursos exatas, o pessoal utiliza a calculadora científica. Então, é de grande importância aí que saibam utilizar essa ferramenta para facilitar alguns cálculos, tá bom? Bom, pessoal, terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Espero que vocês tenham aí gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido como fazer o cálculo do antilog. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, vocês poderão estar ajudando seus amigos e, com certeza, estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscrevam em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos novos que nós postamos aqui diariamente. Forte abraço e até mais! Se inscrevam em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações.